Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. O que é isso? É, mas sempre dependendo de quem e o valor, às vezes vale a pena. Mas aí tem que ver qual o valor. Na verdade eu não sei qual o valor que você cobra. Deixa eu até perguntar pra ele depois. Que aí eu tenho que juntar o dinheirinho, além do PC. Ou então eu ganhar na... na loteria. Eu tenho que parar de perguntar de graça as pessoas que ninguém quer fazer as coisas de graça pra mim. Eu sou eu, puxa mesmo. Vou falar isso. É que você tem um bom coração, saguinho. Ó, o Vexterrozinho que eu tô falando pra você, tá sendo de graça. Vou cobrar não. Caraca. É porque eu quero ver os seus filminhos em ação. E falando em filminho, pessoal, segue aí. O Cine Cego. Cinema pra todos verem. O Cine Cego também. Ele fala baratinho. É só fazer um servicinho extra, né, Bebs? Que adianta... É... Tem isso também, é sério. Acha sim. Divise quando uma Judinho cai bem. Mas, dependendo da situação... e de quem... Aí você cobra mesmo. Que querendo ou não, pode ser uma renda extra pra você. Ah, mentira que eu tive um negócio. Segundo você que eu fui direto, mas... Primeiro foi mentiroso. Pior que eu vejo que a pessoa não tem condição, eu acabo fazendo de graça essas coisas. Assim... É, você pode dar um desconto pra pessoa. Quando você pensar que é uma pessoa que realmente está precisando... E precisa... Você me fala, ó... Eu não consigo gravar de graça, mas consigo te dar um desconto aqui... Um anjo daqui ou lá... Tem que sempre tentar achar o meio termo. É que eu sei... Depois você vê uma pessoa que não tem muita condição... A gente fica com um pouco de dó também. Mas é assim, né? As vezes é o seu trabalho... É acabar fazendo de graça porque eu sou idiota mesmo. Já consegui fazer coisas de graça e ficar no meio do vermelho, então... Comece a cobrar. Só não me cobra, tá? Doeira. Não, eu ganhei uma rodinha nova. É isso. Ah não, dá uma cor só. Amarela. Não, eu não quero nada de combinar com o vermelho aqui. É tarefa... Aí você fala... Para a pessoa... Você trabalha com o quê? Ela vai falar... Trabalha com isso. Ah, você me dá uma... Uma coisa de graça para mim, então? Ela vai falar... Não, eu trabalho com isso. Preciso ganhar minha renda. Aí você fala... Também... Ponto final. Tipo... Eu posso até perguntar para o pessoal... Ah, quanto você cobra? A pessoa vai falar o tal valor. Posso até chorar alguma vez? Algumas situações até que sim. Mas ela vai falar... Ah... Infelizmente esse valor para mim não dá. Eu vou procurar outra pessoa. E eu vou atrás de outra pessoa. Não estou reclamando. Mas hoje o que eu fiz aqui na live... Era uns 200 contos fáceis de consultoria. É... Também. Mas pensa num lado positivo. É... Você vai conhecer uma boa pessoa. Essa pessoa trabalha com... Com outros streams. E ele tem bastante contato. Então é uma pessoa que... Eu recomendo que você... Dá uma boa conhecida nele depois. Porque ele trabalha com marketing. Então ele tem muito contato com... Várias pessoas. Tanto que você... Viu que ele conhece o rato lá. Ele tem muito contato mesmo. É gente boa pra caraca. Ele é irmão do meu cunhado. Então tipo... Você vai ver... Se você conhecer mais ele... Você vai ver que ele é gente boa pra caraca. Ele tem muito contato. Que talvez possa te ajudar depois. Uma troca pela troca. Uma troca pela troca. Ele é pra ser gente boa mesmo. Mas nem limpa pra conhecer ele... Por interesse. Não... Não pro interesse. Mas pra conhecer ele... Mais a fundo assim. Ele é gente boa. Ele conversa de boa sim. Ahn... Vou esse aqui não. Vou jogar mais umas ranqueadas aqui. Tem personagem novo? Ah, tenho. Ah, se ele me arrumar uns trampos aí eu não reclamo. É. Mas você ainda quer trabalhar com TI? Ou... Vou estar pensando mais em consultoria. Que aí dependendo ele pode até... Uns poucos. Eita! Não sabia que tinha sido aqui. Da hora. Fulador diamantino. Caio de sessão. Eu caso qualquer trabalho. Só que montar a máquina eu vou demorar bem mais. É porque você... Aí fora que às vezes precisa ir até a casa da pessoa. Ou então ela levar... As coisas do PC pra você. Tem isso. Antes uma horinha eu montava. Hoje em dia é um dia todo pra montar. E tem que trazer aqui. Aí... É. Pra você ter que levar aí mesmo, né? É. O bom é que você mora num bairro bom. Então é mais tranquilo. Aí o pessoal leva. Auto saindo de casa. E nem vale a pena, tá? É. Não tá tão difícil, cara. Tá tão complicado. Sim, mas... Não sei até quando vou estar aqui. Porque eu tô tendo que vender o app. O app. Pra que tá o app. É. É. Você tenta mudar pra um lugar. Que não seja tão longe. O app. É. É. Eu liguei app, né? A gente falou tanto de coisa de tecnologia, computador, já li automático o app. Dá pra subir no ônibus? Aê, dá pra subir. Outra capateria aqui em cima. Nosso comando, eu tô ruim de grana. Não tem noção, eu tô em viagem pra vender o apartamento e morar na rua. Eita, caguinha. Não é isso não, mano. Aí eu sei que não tem palavras pra te ajudar, não é isso? Muitas vezes a gente tem que passar por uma tempestade pra vir a... A luz. Seria ótimo se o sol sempre brilhasse pra gente. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. Não tem o que fazer, eu tenho que vender aqui pra quitar aqui e ficar com os trocados do ou sim, sei lá, lá de aluguel. Sim, isso eu que eu te entendo. Ah, dependendo do valor que você vender, você às vezes consegue pegar um ou outro. Não sei como que tá, né, mas... Ah, legal. Primeira coisa aqui, não consigo nada. Eita. Te entendo, cego. Mas se eu pudesse ajudar, eu ajudava, viu? Tô levando ainda 380. Eu paguei 600, eu vendei 800. Ah, você vai perder praticamente metade. Ai, 400 mil. 420 mil. Então, você ficaria com 420 mil. Ah, dependendo... É que não sei qual o valor exato que tá, assim, nas mobiliárias. É, sim, porque você vai perder a porcentagem do vendedor, né? Então, vai chutando baixo. Eu acho, 350, 330, talvez. Talvez... Eita. Ah, nossa, é bot. Caraca, bot maldito. Que desgraça, mano. Ah, vai atrás de mim mesmo, é isso? Eu vou dar uma volta, idiota. Ah, mano, vai se ferrar, bot. Eu não quero enfrentar você. Olha lá, tomou coisa, chamou os outros. Tem gente andando aqui. Deixa eu te dar uma volta, vai ver, sei. Ah, não. 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 Saco. Beleza. Tá, uma coisa de cada vez. Vou cortar o valor total que eu vou pagar no... Rapa também, tá 980. Vendo 800. Já perco 180. Aí, eu pego umas 380 que tá, mais o corretor. É, então. Tá, deixa eu carregar aqui. Carrega tudo, meu filho. Aqui não tem nada. Espero que não tenha nenhum trouxa vindo pra cá pra tentar me matar. Se eu sair com 250 é muito, 250 é muito, 250 é 250 de São Paulo, é bem complicado mesmo. 250 é muito complicado. Muito complicado. Essa aqui é igual a roxa. Essa aqui é igual a dourada, então vou trocar por outra. Não gostei muito dessa mira aqui não. Tá, aqui não tem mais nada. É, tem isso aí também. Essa aqui é igual a dourada, então vou trocar por outra. Pega essa daqui, vai. Pega essa daqui, vai. Se vê que é igual pra minha outra. Se vê que é igual a dourada. Pra você, eu não tenho nada. Só meu PC, notebook, minhas bobilhas, foram todas ganhadas. Nem habilita eu tenho. Nem habilita eu tenho. Pagados a Deus as dívidas. Gente, só tenho 400 conto no cartão que amanhã eu pago. É, e se desanima, sabe? Faço tanto para os outros, ainda saio de... Não queria falar isso, mas às vezes é vida, né? Por mais que a gente queira o bem de todos sempre, infelizmente em muitos momentos a gente vai passar por apertos. Então, vamos lá. Sei que é um momento muito difícil, mas a vida sempre tem os altos e baixos. E espero e torço muito que os altos comecem a aparecer. E como é que se dasse tudo certo pra vocês dois, né? Pra todo mundo, assim, que eu considero bastante. Porque realmente não é fácil viver. E ativismo sobreviver, imagina viver. Nem herança tem. Na aplicação de voz dos meus pais, do velho líquido, do outro nome dele. Mas na moral, rapaz. É... É... É cada um... Tô tentando achar palavras aqui, mas... É... É... É cada coisa que eu posso falar. Eita... Caraca, errei todos os tiros, meu Que isso Errei praticamente todos os tiros, meu Que merda Não, não Que bom que deu Isso ainda tá novo, dá tempo de arriscar Eu tô 45, não tem mais como arriscar Minha mãe meio que depende de mim Ela tem custadoria dela e tal, mas tem muitos gastos Então eu tenho ficado Pra mim montar as coisas empregadas AOL e ao governo As empresas que eu prestava a consultoria foram embora Do país Mas né Arriscar pra quê? Paz e espírita sempre foi meu foco Quem não deve não tem, verdade Mas quem não deve não tem paz Arriscar eu tive Uma pessoa nova, um mundo de vida novo Que você criar tem tempo É isso é verdade É isso é verdade Ah, mas segue mais também Você pode fazer coisas novas Isso aqui não é fácil Se você carregar coisas pra rezar pra não ser desmitido Ah, também tem isso É que se a vida fosse justa A gente não estaria tendo essa conversa Infelizmente Se eu enxergasse a área suficiente Eu arriscaria outra coisa Porque eu sou vida louca Seguinha vida louca Novidade, novidade Sabe o que eu percebi? Eu tenho uma doze Eu tenho medo de mandar padrão Ah, repetir Eu vim na garrafa dos meus pais Ver eles gastando muito por ter vida E se faz viando deles Junto com a felicidade da família Já troquei mais de imposto Que coeto Ô, louco É, no caso do Pebs É uma coisa que Não sei se é trauma Mas se viu Tanta coisa Ruim Entre duas pessoas Que deviam se amar O que você mais quer É tentar manter a distância A gente entende isso aqui Bem traumático Então faz sentido Que eu sou capaz De ficar longe Oxe, tinha dois caras Pulando aqui, sério Um fugiu A outra é bote Tá Por isso que não atirou Ah, o bote tá com o cara Acho que tá Hum Se ele parou O cara tá aqui ainda Ou isso aí até me transportou Ok, perdi o poder de matar um cara Ah, não vem atirar não Também não sou ganancioso Só quero meu cantinho Meu PC De boas Até tem doze, cara Nossa, não tem doze Ok, mas vou levar esse kit médico Por enquanto A casa vai faltar pra relaxar E não precisa sair dela E é isso Não precisa de mulher Nem filho Nem nada disso Só o mínimo de coisa E já era Sempre diz que O que é teu é teu Eu não quero nada Você sempre diz que Tudo que você teve Eu estou sozinho Pois deve vir contigo Enquanto se for Suas conquistas custam caro demais Para mim Caramba Casa dois, quatro Sala, cozinha Bem, já não me satisfaz Uma boa, né Um APzinho assim Está ótimo É doze Mas não gosto de usar doze É doze É doze É doze Foi mais Ah, o bot Beleza Não tem nada de bom Foi enfrentar o bot não Para que Para que? Para ter armas boas Novamente Carga essa doze Eita Obrigado pelo follow Não vou poder falar Seu nome não Vou chamar você de BR Seja muito bem-vindo Muito bem-vinda Espero que você curta Está mais vizinha E pode comparecer sempre Um deles é escudo Só escudo, né peixe Obrigado Obrigado peixinho Eita Estou indo para o coiso Postou minha paz De espírito Está caro demais Exato É a mesma coisa Que emprego Cara Se você está no emprego Que não te traz paz Apesar de você Está ganhando Razoavelmente bem Não vale a pena Acho que saúde mental É uma das coisas que Você precisa ter Eu já estive no emprego Que não era muito bom O salário não era muito bom Mas mantive lá Porque Precisava sair Com uma coisa em vista Não adianta eu sair E ficar Por aí Aí Belo dia O Shai falou Eu já tinha falado Para ele que estava Por conta da coisa Eu já tinha aprendido tudo Já ensinava tudo Não tinha mais nada Para aprender Porque eu queria sair Aí Ele falou Ah pode continuar procurando Quando você for Sair Só me avisa Que este Fecha É beleza Foge não cara E tem uma coisa dourada Aqui Ah pistola Não quero pistola Não Cadê aquele cadáver Mas alguém morreu Aqui embaixo Beleza Beleza Então gente Eu vou ler já O chat de vocês Deixa eu liberar O que o Pepe solou aqui Ah eu não mandei Mas era para ter mandado Porque foi numa época Que a minha chefe Tinha indo embora E promoveu o chefe novo E eu era uma pessoa Acho que a segunda mais antiga Lá Tinha o que Um ano e meio E eu ensinava a todo mundo Eu era de boa com todo mundo E tudo mais Aí ele vai lá e promove O puxa saco Tudo bem Ele era Sabia fazer as coisas Só que ele não sabia Cuidar de pessoa Todo mundo reclamava dele Ele maltratava todo mundo Então sabe Foi uma das coisas que Deixou realmente chateado E fora que eu tinha Formação Do Da área E aí Bia Obrigado pelo Equivinho Eu não gosto De ficar aqui embaixo Mas tem um cara Aqui perto Tá lá em cima Talvez esteja lá em cima Eu já leio o chat Também do Exclamação da Bia Para vocês seguirem Gente boa Para caraca Tá Teve morte Aqui Só não estou gostando De ficar nessa posição Aqui Cara Eu já leio Todos vocês aí Que é que chegou No momento mais tenso Do jogo Que é o finalzinho Será que eu fico Camuflado aqui Nessa neve Tem esse cara Deixar de... Opa 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 Posto Olha o chat aqui antes da exclamação na perna na bia deixa eu ver a biazinha ok não pegue ela, pegue lá tava jogando Minecraft deixa eu ler vocês aqui tá esse aqui já li tá esse aqui também já li custou minha paz de espírito tá cara demais já meti pé muito trepou o quê o quê? a gente entende já mandei muito chefe pra casa é também o código chacar minha paz as coisas que eu gosto os eletrônicos aí se eu puder me manter a casa pequena eu mesmo não gasto muito então é isso beleza deixa eu descer mais um pouquinho um bloquinho um bloquinho da pia aí o Sérgio mandou um textinho teve uma vez no trânsito chefe de um dos estapamentos que tava com o meu toco na frente de todo mundo eu olhei pra ele mostrei o dedo fui na RH fiz uma denúncia formal e disse a partir de amanhã eu não venho mais voltei a sombra seguinte pra receber recebi tudo e foi isso a empresa perdeu muito dinheiro porque não sabia as senhas eu disse só passa as senhas quanto receber aí quanto receber não trabalho mais aí e se virem caraca que vingança sequinha mas gostei e isso eu faço direto eu não tenho problema de fazer isso não não submeto mais a situação eu tranco só eu e uma máquina a madrugada toda me dar com gente desgastante exato melhor coisa tem uns 12 anos que eu sou PJ mas meu patrão sou eu então me submeto o mesmo cliente é eu acho que cada um não entende a realidade que tem eu por exemplo sempre procuro agora trabalhar em empresa quem sabe eu falo usar o funcionário porque nossa que da hora eu venho me brilhando sinceramente aí às vezes eu por exemplo já não sinto muito sabe aquela vontade de fazer as coisas que eu fazia por isso que eu estou tentando sempre me aventurar alguma coisa nova abrir os horizontes eu acho que não vai entender a realidade só não vai usar a cabeça pra gente sim também eu digo entender a realidade de cada um acho que cada um passa por umas experiências que às vezes precisa passar eu por exemplo ano passado eu fui demitir uma empresa em janeiro por causa de uma demissão em março e depois em em agosto eu entrei uma nova empresa em maio saí em agosto mais ou menos também por demissão em março então são duas empresas que eu gostei realmente de trabalhar que pra mim eu acho que eu precisava passar por aquilo mesmo na época não entendendo muito bem são coisas da vida acho que aos poucos a gente vai melhorando entendendo como que é as coisas a gente tenta achar sempre algo melhor pra gente me digo mais tô juntando capital pra sair desse fim de mundo que tem tem nada e começar de novo por causa de aí nós vamos tentar fazer algo diferente em outro lugar algo pra gente uma boa também ô Bebs mas se tem algum lugar em mente assim vou te desejar só de todo mundo pra ti mano que tudo que você busca alcance pra você também seguir pro Bebs pra você pra todo mundo aí porque eu só desejo o bem pra todos acho que quando a gente faz o bem o bem uma hora volta pra você uma coisa que uma pessoa sempre fala fala pra mim que as vezes que a gente pratica tava pensando em uma região de Campinas uma região boa antes de dizer que eu vou alcançar o que eu busco a humanidade busca pra mim a paz a paz a paz a sua casinha o seu sossego pelo menos isso o resto depois você pode destruir o mundo a minha paz a minha paz vai ser o último um ano da terra aí é só se cair o meteor novamente na terra não é muita coisa mas pede coração suas voltas felicidade aí sim mas eu também espero que tenha tudo certo aí pro CBF que se tudo der certo você vem pra Campinas aqui que nada eu meto com um bigodinho e uma fada também também mais uma região também que é boa o BEPS sei se você gosta tem a região de Sorocaba também uma região boa não precisa de metróleo não só precisa de motivação também Campinas era bom uns quatorze anos atrás não sei se vai contar hoje acho que ainda tá bom tá? não tenho certeza mas uma cidade tá crescendo bastante aqui na na cidade Sorocaba é São Roque também que eu não vou pra lá oh cego você acredita em déjà vu São Roque é bom por causa dos vinhos a estrada do vinho também porque eu lembro quando eu era criança eita olha o RANDEN zinha joga JP Pera aí, pera aí que eu vou parar aqui no cantinho, pronto aqui no cantinho, muito obrigado pelo kankizinho JP, deixa eu até colocar aqui, JP, não joga JP, perdão, JP, tava conversando no finalzinho, como que você tá, tudo bem, tudo bom, tudo na paz, como que você me conheceu, por indicação de alguém, foi pelo Moz, e sejam todos muito bem-vindos, eu sou Redianos, pode me chamar de Red, faço joguinhos de Rocket League, Fortnite, Rocket Legacy, e tivesse outros joguinhos, sejam todos muito bem-vindos, espero que você escuta a live aí, eu jogo diretamente no Playstation 5, então, por enquanto eu não tenho resgate de sons, mas logo terei, então sejam todos bem-vindos, se vocês quiserem, tem exclamação comandos aí, pra vocês clicarem no chat, também temos exclamação rede, pra seguir aí no Tik Tok, no WhatsApp, futuramente YouTube, também, e outras redes sociais que eu vou acrescentando aos poucos, então sejam muito bem-vindos, e puxa a cadeirinha e vem acompanhar a gente aqui nos tirinhos do Fortnite hoje, já leio o chat aí, acho que tem gente por aqui no mapa, tá ok, aqui tem nada, então segue com o que está falando, no déjà vu, enquanto criança, na verdade teve, acho que teve outras casas também, enquanto criança eu sonhei com um lugar que era um, um, um shopping, só que era um shopping bonito assim, com um monte de coisa, não lembro os detalhes agora, e tipo, nunca conhecia esse lugar, aí passou alguns anos, esse lugar, simplesmente, era o futuro shopping de Campinas, e é tipo, igualzinho o que eu tinha sonhado, não sei se é tipo, não sei se é tipo, um déjà vu, tá, é tipo uma coisa que, nunca tinha visto, e, e aconteceu, eu já sonhei, com queda de avião, não lembro de quem, mas é sempre um famoso, sei lá, sou sensível com essas coisas, é, não quero matar o bote não, e teve uma vez, que não falei pra mim, não sei nem nada, mas, foi uma coisa que eu pedi, não foi pedir, mas que eu falei assim, pra zoar com meus amigos, e aconteceu, que eram as duas últimas aulas de matemática, na época do ensino médio, e a gente não queria mais ter aula, que ia pra casa né, aí falei pros meus amigos, ah, a professora faltou, porque, o encanamento vizinho, do andar de cima, da casa, do prédio dela, aí estourou, molhou o apartamento dela, essas coisas, eu falei, aí beleza, passou um tempo, chegou com o dendendor, eu falei, ó, vocês podem ir embora, porque a professora não veio, ah, beleza, vamos embora né, dia seguinte, a aula de matemática, a professora falou, ah gente, ontem eu não vim, porque estourou o encanamento do vizinho, do meu prédio, molhou o meu apartamento, falei, mano, mano, sabe essas coisas que tipo, acontece uma vez na vida, meu amigo só me olhou naquela hora, falei, mano, como isso, não, 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 não me mata, te ajudei, o, engraçado, essas são coisas da vida, que é muito engraçado que acontece, tá, matei umzinho, 6 sensor, aqui não tem mais ninguém, tá, acho que não vai ter mais ninguém, então dá para mim ficar escondidinho aqui, deixa eu ler o chat aqui rapidinho, já vou enquanto você passa, com uma situação que tem a impressão que já, ah, aquilo aconteceu antes, também já tive isso, de ter sentido alguma coisa, que eu já passei, até mais para a promunição, é, pode ser também, última vez que eu fui lá, devo ter gasto uns 3 mil, trouxe vinho, cachaça de uva, licor, mano, eu fiquei uns 4 anos sem precisar comprar, sejam bem-vindos, obrigado, última vez que fui para São Roque, eu ainda dirigi a estrada de vinho na área reta, mas sei lá o porquê, depois de umas duas horas de transloja, então estava meio cheio de curva, por que será? por que será? saudade de um sabatini, acredito que não, mesmo porque eu acho que já tive nessa conversa antes, tô louco, olha, o azar de vocês, é que na minha penúltima empresa, era uma empresa de vinho, então eu ganhava, eu não bebo, tá, então eu ganhava desconto nos vinhos, nos produtos lá, eles vendiam, e também descontos nas embalagens defetuosas, que eles não podiam revender, alguém, não, não sou aqui não, aí então tinha vinho, que tipo custava mil reais o vinho, e enquanto era defetuoso, eles vendiam por duzentos, cento e cinquenta, e era tipo, eles colocavam um dia, ó, dia tal, vai ter a lista e você, vocês colocam seus nomes e compram, e era uma batalha, né, porque geralmente você quer comprar um vinho caro, pra poder experimentar, e tipo, não é coisa estragada, tipo, uma rasura na embalagem, uma rasura no vidro, que não passou na expressão de qualidade, aí então, mano, aí eu comprava com meus irmãos, meus cunhados, que eles bebem, aí eles fizeram a festa durante os três meses, era muito da hora, e ela é uma empresa muito boa, é uma empresa que não deu certo, é de anos evidente, diz que eu vou ganhar muito dinheiro, diz, calma, preciso sonhar primeiro, aí eu digo pra você, mas eu tô sentindo coisinhas verdes chegando na sua vida, aí tem muito brilho também, quer que eu vire os talos aqui também? Bebs é de onde? Acho que é de Santa Catarina, não é Bebs? Não lembro, Minas Gerais, eu sei de Minas, não sei porque eu fiquei com você na cabeça, que não me mostrou até a Catarina, achei que era um bote, mano, de tanto erro o cara teve, obrigado pelas, pelas mesuras das armas aqui, que eu tava precisando, humm, ai, espirrei, ai, espirrei, ai, você é neutral de São Paulo então, Bebs, olha lá, você morou em Santa Catarina, provavelmente acho que você deve ter falado em algum momento que morou e ficou na minha cabeça, eu moraria fácil, fácil em Santa Catarina, Minas é bom demais, eu nunca fui pra Minas, eu já fui, já moro aqui em São Paulo, já visitei alguns interiores aqui de São Paulo, Morrei no Rio, enquanto era criança, já visitei Santa Catarina, tanto perto do Carreiro, enquanto na capital, não sou tão andado assim em viagens, mas queria ser mais, Caraca, susto, obrigado cara, eu tenho família Santa Luís, Luzia, é a parte da família que eu menos odeio, é em Minas, eu sei que eu sou péssimo pra cidades assim, que não são muito conhecidas, tô cheio dessa munição, ok então, Ah, o que eu tô fazendo? Sim, eu tô fazendo uns 30 minutos de Belo Horizonte, Ah, agora... Ah, é pertinho da capital, é bom. 30 minutos daqui do Curuvia até a Paulista, não, menos, até a 7. Conta a história da minha vida, e o rei só ignorou, como assim ignorei? Então vou te falar que tem família lá em Minas, tô mais perto de São Paulo do que de BH, eita... Ah, é por isso que você veio visitar então o... O Makassê... Pébsmola é extrema... Ah, eu sou perto pra saber os locais assim ainda mais... Até ver como você ignorou... Como eu ignorei? Tô lendo seus... Seus... Comentários... Socorro é mais perto... Tá lendo nada, Bragança... Por certo é que vai me deixar confuso, isso sim, te contei uma história minha... Mas você acabou de falar que sua família mora em tal lugar? Ah, tá, tem o texto aqui... Ah, não vi esse texto... Aí vocês conversam muito rápido gente, não consigo acompanhar... Eu vou ler, minha ceguinha... Vou ler ainda com voz de locutor pra você... Aquela voz sensual... Bem assim, calminha... Ou então você prefere que eu fale mais sussurrado assim ó... Né ceguinha... Posso usar assim no seu ouvidinho... Ah, então ceguinho... Me deixou de bumbum suado... Tá, tem o bot lá atacando o cara... Eita... O bot tirando em mim? Ah, agora não sei quem é o cara, quem é o bot... É que lá eu acho que é o bot, não é? Não... Espera que eu já leio esse episódio de vida, cego... Vou fazer uma narrativa... Ah, ela é bot... Puta preola... Quero... Obrigado... Eu gosto de minas, a comida... Principalmente... Ah, eu também gosto de minas... Entendeu? 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 Tropeiro... Tropeiro cego... Tropeiro é vida... Olha... Olha os cara mano... Tô deixando com fome, ainda nem peguei a minha pizza... Tá, tô no top 4 de novo... Será que agora eu consigo vencer? Ruim que no solo eu fico meio desesperado quando chega no final... Tropeiro é bom, mas ele parece... Carreteiro... Nada me supera... Tô com covo e ovo... Tô com resmo e linguiça... Meu senhor... Vocês são diferenciados... E de sobremesa um pão de queijo... Um queijo minas com guiabada... Tô falando vocês são diferenciados... Eu adoro a comida italiana... Tropeiro... Ganhado um baião... Hum... O cara tá vindo na minha direção... Droga... Nem sei se é tudo tipo daqui, mas eu como gostoso... Hummm... Que delícia... Olha aí eu posso ser pobre... Mas sei comer... Na minha juventude eu viajava o Brasil ao trabalho... Então eu passei por muita cidade... E comi muita coisa diferente... Aí sim... É... Enquanto você tá em outras cidades... Eu acho que vale muito a pena... Você experimentar... A culinária do local... É que eu... Sou uma pessoa... Super... Hiper... Mega... Ultra... Power... E chata pra comida... Muitas vezes eu gosto de deixar do meu jeitinho... Comer o meu basiquinho mesmo... Contar outra história de vida... Tem um cara aqui atrás... Ó o Cucu... Desculpa Cucu... Eu sei que salvou o mundo várias vezes... Mas... Não dá... É eu ou você... Ó... Não esquece de creepar em gente... Olha os creepzinho daora... Xiii... Esse cara tá vindo pra cá... E também tem a exclamação... Redes... Não sei se é redes ou rede... Que mostra todas as redes sociais que eu tenho... Disponível atualmente... Que é o Tik Tok... O Whatsapp... Futuramente vai ter no Kawaii... Youtube... E Instagram também... E não podemos esquecer do Skod né... Eita... Eu já leio as duas mensagens que você mandou... Tá... Que agora tá chegando nos finalmentes... Tá tendo uma briga aqui embaixo... Tá... Rádio e moto... Eita... Preula... Caraca... Mano do céu... Mano do céu... Mano do céu... Caraca... Nenzinho... Muito obrigado pela Kank... 107 pessoas... É isso? Que isso... Eu não quero morrer... Cadê o cara? Não tô ouvindo o cara... Ai... Eu já te dou... Um shoutout aí... Tô nadando... Ela não me mata... A cara não me mata... Ah... Recebi uma raid enorme... Tô passando pra frente... Ô louco... Brigadão de coração mesmo... Caraca... Eita... Obrigado de coração... Ó... Quem nos segue... Trate de seguir... Tava jogando Diablo... Opa... Tava boa... Lá na livezinha... Deixa eu voltar aqui pro lobby... Não... Deixar o... Observar os carinha jogando... É... Muito obrigado pela Kankzinha... Sejam todos bem-vindos... É... Tô até sem palavras... Eu tenho que ler um monte de coisa aqui do cego... E tô... Sem jeito aqui... Sejam todos bem-vindos... É... Mandar minha raid anos... Pode me chamar de raid... Faço livezinhas de Fortnite... Rocket League... É... Eu... A segunda parte... É o Requiem... Acho que quem fala Requiem... Não sei... É... Sejam todos bem-vindos... Mais uma vez... Brigadão... Espero que... Espero vocês me dando um olho lá na semana do meu nível... Quanto vai ser seu nível? Já fala aí que eu já maca aqui... No dia que estiver online... Olha eu vou te cancar... Vinte a vinte e seis... Vai ter sorteio do jogo que eu peguei e ludei o trope todo dia... Pua... Então é semana que vem já, né? Semana que vem... Ó gente... Semana que vem... Compareçam lá... A gente comemorar o aniversário... Cantar os parabéns... E fazer dancinha, né? Vai ter dancinha? Tem que ter dancinha... Vou chamar o pessoal pra poder assistir dancinha... Agora vou mimir que eu tô caindo... Vai lá... Obrigado... Mais uma vez... É... Parabéns adiantado... Não sei se eu vou voltar a vir... Vai tá sim... Conseguem... Ô... Ô... Por favor... Preciso de você... Nem eu sei... Espera estar... Oi gente... Ô... Mais uma vez... Muito obrigado... Eu vou comparecer... Mas também já deu um parabéns adiantado, né? Mas eu comparei isso lá... O... 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 Beleza... Beleza... Vai lá bebe... Cuidado pela beleza também... Vai lá trabalhar um pouquinho, né? Tem que trabalhar... O boleto não se pega sozinho... Mas aí... Tenha um bom descanso... Um bom saninho... Um ótimo sábado... Uma boa semana aí... E a gente vai se vendo... Mais uma vez... Muito obrigado... Não... Não esperava... Uma canque grande dessa aqui não... Ah... Começou sem jeito... Mas até que joguei bem... Matei quantos aqui? Matei 5... Fiquei em 5... Tá ótimo... Tá ótimo... Assim... Acabei de tomar água...